Não trabalha, trabalha só com o rolê Graças a Deus Como vocês estão aí? Quer dizer, estão tentando ainda, né brother? Mas está no processo, né? Projeto Nave na Casa Uma das antigas, certo? Nossa! Mais um motivo, vários, por exemplo, a noite No fim do dia, no silêncio, no tempo passando Na rodovia, eu penso, sombidos e ouço no coração Faço sangrias no peito, vai extrair a canção No chão, recuro os meus gatos, meus pedaços perdidos Invisíveis aos olhos, só nos velhos sentidos Tudo em andamento, do ar sem puro fio Certas coisas nem digo, eu falo, mas em silencio Da amor que não damos, da força que não usamos Só ficam os mesmos e esses mal enxergamos Lutamos contra o cansaço, lutamos por os passos E vemos, não acreditamos, cadência não volta ao passo Eu não me faço do que ainda não fiz Me diz como crescer, sem cultivar a raiz que diz Olhos de fogo de ti, olhos de fogo a dança Fumaça leve no ar, além do certo pra soite a vida Bate de cor, pra nada, vale só existir Onde estão as obras, tá fazendo o que? Aqui no dia, ela assombrosa Pra que eu contame, me honrosa Missão, fazer das minhas meu castelo Eteramente, cheio de mundos Mais delas, não sobrevivo Sem nenhuma claridade, me traz mais um motivo Vai escurecer pra noite No fim do dia, não se enche Do tempo passando, na rodovia Eu penso, vou pra cima Então mexe, mexe Então mexe, mexe Segura! Valeu!